eu tava querendo encontrar o NPC lendário velho, da Nightmare aqui da... de... vamos lá, vamos matar um lendário aqui vamos matar um lendário aqui, se arrombar, eu tava procurando não faz tempo ele até agora, até fim, eu encontrei aquele infeliz, matar esse infeliz de Acostaouca tá aqui na Nightmare, NPC lendário na Nightmare vamos lá matar ele, só vai, ó o arrombado do caralho, vagabundo matar esse corno, esse gaiudo vamos lá, vamos lá, vamos lá só na molência, só passando, só na... só na Broderage só na Broderage ninguém toca, sai da frente, deixa eu passar miséria vamos lá, vamos lá matar o NPC lendário, esse arrombado do caralho arrombado, ô NPC arrombado, aparece o corno gaiudo ó ele, ó ele, ó ele lendário ô lendário, ô lendário, ô lendário ô lendário mata esse vagabundo vagabundo fila da gaita bora, bora meu véi corra 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 eu quero que eu goste de lá dentro venha pra cá pra dentro e aqui pra dentro você não tem como fugir receba a caiga aí vagabundo bota o outro bota o outro bota o outro, bota o outro aí arrombado segura segura aí, aguenta segura a rajada de PT no Kang arrombado bora bora, próximo próximo da fila bora muito fraco esse lendário lendário arrombado do caralho corno, gaiudo toma razenga pulando pescoço tem corre eita boba corre corre eita filho de uma égua chupeta de baleia corre corre recupera a vida toma razenho no peito corre eita corre corre vai mi termina mi arrasta acaba de matar esse sarombalo tem toma razenga voadora voadora no pescoço na orelha tapa na venta voadora do saci lendária tem defesa demais velho não é o medo mesmo na morte na morte o maldício ainda faz estrago a gente aguenta umas porradas pula pula da garrafa e volta e já era uma vez vindo pra cilindário falou uma pergunta de outro despedirei l empresa eu vim